Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu espero que sim! Mais um vídeo neste canal, gente! E como vocês podem ver, a pessoa aqui está de visual novo. Gente, agora estou ruiva! Dei uma mudada no visual. Quem me segue no Instagram já viu a transformação que eu liberei para vocês, tá bom? Então, se você não me segue, vou deixar aqui, já corre lá seguir muito, tá bom? Me segue lá no Instagram, porque eu estou sempre postando um tempo real, estou sempre interagindo com vocês. Gente, resolvi mudar, ó. Estava triste com o meu cabelo, aí passei, tá? Eu mostrei lá no Instagram que eu usei, tá, gente? Eu passei o matizador da sala online, esse daqui da foto, e eu utilizei porque está tendo uma trend aí no TikTok, o pessoal usando, eu resolvi arriscar e eu amei o resultado, né? Fiquei com uma cara de mulher um pouco mais madura, mas tudo bem, é assim mesmo, tá? Como vocês viram no título, gente, hoje, finalmente eu vou mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz lá na Shine. Eu ia falar Shopee, mas não. É Shine, gente. Shine, não sei como pronuncia, mas eu comprei algumas peças, são três peças que eu comprei lá pela primeira vez e eu fiquei muito feliz, porque chegou em menos de um mês. Gente, a qualidade é surreal. Então, eu vou contar para vocês a minha experiência, tá bom? Então, é isso. Bora acompanhar? Roda a vinheta! Bom, gente, tá aqui os meus pacotinhos da Shein. Eu vou experimentar para vocês, tá? Como são só três peças, eu consigo mostrar para vocês. Dois são pijamas, tá? Que eu achei super fofinho, super diferente dos que eu uso. E o outro, ele é um conjunto, gente. Maravilhoso o tecido, tá? Então, vou começar mostrando para vocês primeiro o pijaminha, esse pijama. Em algum vídeo, você deve ter visto em alguma blogueira usando, tá? E eu não sou diferente, quis também comprar igual, porque eu sou dessas, né? Olha só, gente, que lindo. Esse macaquinho. Gente, o pano dele é muito gostoso. Eu vou arrumar aqui o botão para vocês verem, porque eu tive que experimentar, mas olha só, gente, que lindinho isso daqui. Olha que lindo de dinossauro, gente. Olha só. Eu amei isso daqui, ficou lindo no corpo. E o tecido? Ele é bem fresquinho, parece microfibra não, porque microfibra é quente. Gente, eu não sei que tecido que é esse, mas é um tecido muito fresquinho. E aqui não diz, não vem, não mostra onde, que tecido é. Mas, deixa eu ver esse aqui no pacotinho. Não, não mostra. Mas, gente, eu amei. Eu vi lá, estava na promoção. Vou deixar o valor que eu paguei aqui, tá bom? Eu amei. O meu tamanho, gente, é P, então eu pedi lá o tamanho S, se eu não me engano. Vou confirmar, mas vou deixar aqui também. Então, eu pedi P e o P super ficou bom no meu corpo. Então, eu amei. Ele é de botão, né? Aqui, ó, na frente, ó, como vocês podem ver, ó, ele é de botão. Gente, tecido é maravilhoso. Qualidade surreal. Vocês vão vendo aí como fica no corpo, tá? Então, esse pijaminha aqui, esse é de calor. Eu comprei também, gente, um outro parecido, tá, ó? Só que esse é de frio. Esse é manga longa. Ó, esse tecido eu achei diferente. Ele é um pouco, ele é mais quente que o outro. Eu vou fechar aqui o botão pra vocês verem direito. Ele é bem mais quente que o outro. É, olha só. Essa estampa, tá vendo? Ele é quase igual. Às vezes, ele é de manga comprida. E ele é um tecido, ele não é tão fresquinho quanto o outro. Ele é mais quentinho. Então, é pro inverno, olha só. É um macaquinho também, gente, ó. Eu achei lindíssimo, lindinho, gente. Eu quis, eu amo pijama. Então, eu gosto dessas coisas diferentonas, sabe? Então, quando eu vi lá na promoção, eu falei, vou querer comprar. Aí, eu comprei também apaixonada, gente. Meu carrinho lá na Chen é cheio. Então, cada mês eu compro alguma coisinha. Essa foi a primeira vez, né? Toda esperando as outras coisas chegarem. Então, esse foi o pijama de manga comprida. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei de conjunto. Eu comprei só um conjunto porque, né? O pijama, eu falei, bom, se não der certo o pijama... Ah, o tamanho também foi P, tá? Tamanho P. O pijama eu comprei... Esse conjunto eu comprei só um porque eu fiquei com medo de... Eu falei, bom, o pijama, se não der certo, pelo menos o conjunto, gente... Eu comprei só um. O pijama, eu falei, ah, se der errado... O conjunto, eu falei, se der errado, pelo menos eu uso pra dormir. Então, pijama também. Se der errado, eu ia usar pra dormir. Então, só eu que ia ver mesmo, hein? De boa. Mas, gente, que conjunto maravilhoso é esse, gente? Olha só. Esse aqui é um croppedzinho, né? Olha esse detalhe aqui na frente, que lindo. Ele é tipo uma amarração. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Eu vou mostrar como fica no corpo, tá? Ele é um tecido muito, muito, muito gostoso também. Foi tamanho P que eu uso, ó. O P lá é o S, tá? Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês. Deixa eu ver se você consegue focar sem a luz. Aí, ó. Tá vendo? O P lá é o S, gente. Então, aí essa blusinha... Gente, e o que que é essa leg? É muito boa. Nossa, o tecido é muito gostoso. Olha, eu não sei nem descrever. Maravilhosa. Super... Fica super... Super confortável, tá, gente? Ela é transparente. Ela é bem... Eu achei ela bem um pouco transparente, assim, né? Se você abaixar, vê tudo o seu. Mas... É... Pra usar pra treinar, né, gente? Eu tô treinando. Eu tô treinando. Eu ainda não fui pra academia e tudo mais. Tô treinando em casa, então em casa dá. Vou deixar a videozinha aí de como fica no corpo. Bom, gente. Então é isso. O vídeo de hoje, ele é bem rapidinho, tá? Só pra mostrar mesmo pra vocês as minhas comprinhas na Shen. Foi a primeira vez que eu comprei lá e eu amei. Gostei muito. É... Era um dos meus sonhos, né? Porque eu já comentei com vocês que eu tenho um caderninho aqui que eu anoto tudo o que eu quero conquistar. Nem que for uma bala. Eu anoto lá. E cada coisa que eu vou realizando, eu vou ticando lá, arriscando. Que... Sinal que tá dando certo. E pode parecer bobagem, mas eu sempre tive vontade. Era o meu sonho comprar na Shen, gente. Era o meu sonho. Eu sempre olhava e... E sabe? Então, assim, eu fico muito feliz. É... Que, assim, eu tenho condições hoje, né? Tipo, vou comprando aos poucos, tá? Porque lá tem roupas bem diferentes do que a gente vende aqui. Do que vende aqui. Não é muito barato. Não vou dizer pra vocês que é barato, né? Eu acho que é um preço normal, gente. Mesmo preço, né? Que paga aqui, paga lá. Porém, a qualidade das peças, da roupa, não se compara. Tá bom? No vídeo que eu fiz de comprinhas da Shopee, vocês elogiaram muito a minha make, ó. Hoje, aliás, eu fiz ela lilásinha, que eu tava gravando os vídeos já pros apps vizinhos. E aí, eu aproveitei e falei, deixa eu gravar pras meninas. Eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar, gente. Selem todo dia. Eu sei que aí, eu falei, acho que um dia, um, dois dias, né? Nessa semana, eu não postei vídeo na quinta. Mas porque a quinta eu atendi cliente. Foi a primeira cliente, gente. Eu fui terminar às seis horas da tarde. Eu não tinha como ficar gravando pra vocês. A gente fica muito nervoso no atendimento, né? No começo. Tudo que é novo, a gente assusta. Fica meio nervoso. Mas, no final, deu tudo certo e eu tô muito feliz, tá bom? Então, me segue lá no Instagram. Você que não me segue, tá gostando dos vídeos, deixa like, compartilha o vídeo, tá bom? Ative as notificações, porque o YouTube não tá entregando os vídeos pros meus inscritos, tá bom? Se você já for inscrito, tira o sininho e ativa novamente, porque quando o seguidor é muito... O meu canal tem seis anos e é muito antigo, então, às vezes, o YouTube fica perdido o videozinho ali. Então, só pra você ser notificado, tá bom? Então, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!